O Plano Olímpico de Mobilidade, desenvolvido para orientar e facilitar os deslocamentos durante os Jogos Rio 2016, foi divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Para acessar o transporte público, turistas e moradores podem adquirir o cartão de transporte olímpico, que será aceito em ônibus municipais, metrô, vans credenciadas, trens, VLT e barcas, além dos teleféricos do Alemão e da Providência. O cartão comercializado para o espectador olímpico vai dar direito a viagens ilimitadas em todas as rotas municipais ou estaduais. A compra poderá ser feita pela internet e entregue em qualquer lugar do país. O cartão terá três valores de recarga, R$ 25,00 por dia, R$ 70,00 por três dias ou R$ 160,00 por sete dias. O plano de políticas públicas vai ficar como legado para a cidade do Rio de Janeiro e conta com investimentos do governo federal. Para o veículo leve sobre trilhos, por exemplo, os recursos passam dos R$ 530 milhões. R$ 6,00. 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 R$ 5,00.